É uma alegria enorme ter você junto com a gente aqui na coluna drone, moçada mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, obrigado de verdade, você que curte drones, você que gosta do assunto, é realmente pessoal, eu quero agradecer aí para vocês que estão aqui conosco, você que ainda não é inscrito aqui na coluna, não perca tempo, se inscreva agora mesmo aqui no nosso canal, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, lembrando pessoal, recentemente li uma matéria falando sobre o mercado de drones, pessoal, é um dos mercados mais promissores agora das próximas décadas aí, é o mercado de drones e você começa assim ó, com drones pequenos né, ou então drones aí para consumo diário aí né, você fazer as imagens e tudo mais, Então se inscreva aqui na coluna, você que já é inscrito, confere, vê se está cinza aqui onde tem a palavra escrito, vê se está cinza que aí você vai estar realmente efetivamente inscrito aqui na coluna, deixa um like também pessoal, beleza? Vamos fomentar o nosso hobby, fomentar essa atividade tão importante, pessoal seguinte, no vídeo de hoje então eu vou fazer aqui, eu não costumo fazer um unboxing, mas hoje nós vamos ter um unboxing aqui na coluna, porque eu recebi esse drone aqui, que assim, promete muito tá, que é o seguinte pessoal, nos últimos vídeos que a gente mostrou drones aqui que prometia fazer filmagens em 4K, eles eram drones muito baratinhos, muito simplesinhos né, motores escovados, sem GPS, sem nada, esse aqui da Eashine né, na verdade é Eitine, mas vamos chamar Eashine, esse aqui promete muito porque ele é um drone brushless com GPS, né, sistema de geolocalização GPS GLONASS, né, ou GLONASS, tá, e ele conta com um gimbal ajustável, tá, um gimbalzinho, e assim, é, é uma proposta muito interessante, tá bom, porque ele, segundo o fabricante, diz que ele chega até 1km de distância, esse drone aqui, eu não vi, eu procurei evitar de assistir vídeos falando sobre ele, tá, porque eu quero ter essa impressão assim, como um usuário de drones mais baratos, como você já sabe, aqui na coluna a gente tem o FMX-8, né, o Mi Drone, etc, então eu quis, é, tem essa, senti essa impressão, né, e não me guiar pela impressão dos demais, tá, aí depois que eu tiver o voando ele, aí eu vou comparar aqui, é interessante fazer essa comparação pra ver o que o pessoal achou, né, quem já recebeu o drone, e eu também tô recebendo aqui, porque fica legal pessoal, você que vai comprar drones, sempre pega opiniões diferentes, pra você criar o seu, o seu argumento aí, e você adquirir o seu, tá bom, bom pessoal, é o seguinte, quem mandou esse drone aqui pra gente, foi o pessoal da Banggood, tá ok, a nossa parceira lá na China, e o link desse drone, eu já deixo claro que o link desse drone está aqui na descrição, tá bom, clica aqui na descrição, você vai ter o preço, o valor dele, mais fotos desse drone aqui, e outras informações importantes, eu apenas li o site da Banggood, tá, pra poder falar aqui um pouquinho sobre ele, então eu não li, não coletei mais informações, pra não atrapalhar aqui as minhas impressões, tá certo, então é isso pessoal, então vamos aqui abrir a caixa, ó, como vocês verem, a caixa veio lacrada, recebi esse drone aqui em tempo quase que recorde, 22 dias, mesmo com essa greve aí dos correios, 22 dias, não fui taxado, veio direto aqui pra poder retirar lá nos correios, né, que eu gosto de retirar lá, e tudo mais, bom, vamos usar aqui a minha faca de mesa mesmo, que eu não vou pegar o meu, meu negocinho, né, bom pessoal, seguinte ó, abrindo aqui, ah, deixa eu falar aqui, antes de mais nada, eu olhei aqui, ó, qual é essa versão aqui, ó, tá, é a versão com duas baterias, que você tem opções lá de você escolher, tá, duas baterias, e a versão 5G, 4K, é, com mil metros, né, que ele chega a mil metros de distância, tá certo, eu já vi aqui, ó, ele vem embaladinho aqui, tá meio amassadinho aqui, mas a gente percebe que existe uma case aqui, uma bag aqui dentro, tá, então vamos abrir aqui a caixa, deixa eu ver por onde, aqui ó, vamos puxar aqui, eu fiquei na expectativa, pessoal, porque quando eles falaram que ia mandar aqui, se eu queria fazer esse review aqui desse drone, eu falei, claro que quero, né, porque parece ser uma proposta muito interessante, né, porque é um drone que, pelo que eu vi ali, menos de mil reais, um drone que filma 4K, será que ele filma 4K de verdade? é o que nós vamos conferir aqui na coluna, tá, mais uma vez, por isso que é interessante você se inscrever aqui no nosso canal, então vem essa bag aqui, muito boa, muito, de um material bem reforçado mesmo, vai deixar seu, seu equipamento bem acondicionado e seguro, tá certo, gostei, ó, já, aqui de antemão aqui, já gostei dessa caixinha aqui, dessa, dessa bagzinha aqui, né, vamos abrir aqui um zíper duplo, ah, ó, tem aqui umas, é, a gente vê isso aqui até em drones mais, mais caros, né, o que nós temos aqui, ó, nós temos aqui um, 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 manual de instrução, né, em, aqui tá em espanhol, inglês, tem um monte, um monte de idiomas, o que nós temos aqui, nós temos aqui algumas spare parts, vamos ver quais são as spare parts que acompanha, ah, uma screwdriver, né, uma, uma chavinha, ah, isso aqui são parafusos, eu tô vendo que são parafusos, uma, um cabo USB, legal, e quatro hélices, duas, ah, counterclockwise e duas clockwise, ou seja, duas sentido horário e duas sentido anti-horário, vou colocar aqui do lado, tirar aqui, olha, antes de mais nada, pessoal, já gostei, assim, da apresentação, geralmente esses drones mais baratos, eles vêm, assim, meio que jogados, assim, né, tal, não, achei legal, achei legalzinho, hum, bacana, bacaninha, olha, pequenininho, pessoal, olha, quando eu vi, né, a imagem inicial, quando eles mandaram para a gente aqui na coluna, é, falaram que eu ia mandar aqui para a coluna, eu, eu fiquei, assim, bastante, eu achei que era o Spark, pessoal, porque é muito parecido com o Spark, né, aqui nós temos o controle remoto, né, é claro que aqui na coluna, pessoal, você, nós vamos falar tudo sobre esse drone aqui, lembrando que aqui na coluna a gente gosta de produtos baratos, né, para fomentar o hobby, mais pessoas entrarem no hobby e que sejam de qualidade, né, seja bacaninha, né, então vem esse cartãozinho aqui, esse controle remoto que parece muito o controle remoto do Spark, não lembro se é parecido com o controle remoto do Mavic Mini, afinal de contas, isso aqui é uma cópia descarada do Mavic Mini, né, outra do Iashin, porque a Iashin já tem outras cópias, né, tem esse controle remoto aqui, ele não abre aqui embaixo, tá, já, já, a gente, nos próximos vídeos eu vou falar todas as funções aqui, vocês vão ficar bem informado aqui na coluna, tá bom, bem bacaninha, ele tem altitude hold, né, porque a gente vê aqui que o botão aqui, o stick esquerdo, ele permanece, né, fica no meio, legal, pessoal, legal, até o tamanho aqui é bem semelhante da linha DJI, nós temos aqui uma bateria, olha só, uma bateria modular, ó, que chiquei, né, gostei, essa aqui é uma bateria de lipopolímero, né, 7.4 volts, 2.200 mAh, 25C, segundo o manual, deixa eu fazer aqui o, pra vocês verem aqui, segundo o manual tá dizendo aqui, o manual não, o site tá dizendo que ele chega a voar 30, acho que é 30, 35 minutos, tá, com uma bateria dessa, tá, a gente vai testar mesmo, ver se realmente ele chega isso aí, mas naquelas, não naquelas condições de drone parado, eu não gosto de fazer esse tipo de teste, tá, pessoal, porque o drone parado, isso aí não, não representa a realidade, né, eu gosto mais de fazer o voo mesmo, agora deixa eu ver como é que eu, se tem mais alguma coisa aqui, aqui não tem, vamos tirar aqui, olha que legal, pessoal, olha só, bacana, vamos tirar aqui, e tá aqui, ó, o Itin EX5, olha pessoal, o acabamento dele, em nada, ele parece com um Teng Mini, tá, mas não, é, é, mas a qualidade é muito superior, tá, o material usado, aquele material meio emborrachado, já gostei de cara, tá, como vocês gostam aqui na coluna, eu sei que vocês gostam de ver o drone bem de pertinho, vamos colocar aqui, dar um foco aqui, pra vocês verem o drone bem de pertinho, tá, ele tem motores brushless, pelo que eu tô vendo aqui, aqui atrás é o compartimento de bateria do drone, olha que legal, gente, pô, já achei bacana, bacana, porque não é, assim, ele, ele tá assim, tipo, saindo da, da, daquela classe brinquedo, sabe, parece ser um drone melhor, assim, mais, mais bacana, tal, ah, o peso dele é de 229 gramas, a gente vai se certificar se é esse peso mesmo, se tem, não vem propriedade guards, diferentes, diferentemente do Spark, ou, desculpa, o Mavic Mini, que ele fica acima de 250 gramas, com as propriedade guards, esse aqui não tem propriedade guards, né, que são os produtores de hélice, que legal, pessoal, legal, 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 gente, verdade, vamos ver como é que ele abre aqui, ó, deixa eu ver, puxa ele aqui, ah, aqui, aqui, olha, só pelo que eu tô pegando aqui, pessoal, já vi que é um material melhor, é um acabamento melhor, um drone mais robusto, bacana, as dimensões dele são semelhantes a do, do, do Mavic, Mavic Mini, tá vendo, ó, que legal, pessoal, gostei, olha só, tá aqui, a, a, a indicação aqui que ele é em 4K, em UHD lens, mas, gente, né, as lentes UHD, mas, a gente vai ver se, se ele é realmente Full HD de verdade, aqui, o Gimbalzinho, pelo que eu vi aqui, pessoal, esse Gimbal, ele não tem, pelo menos, é o que eu tô vendo aqui, ó, vamos dar um foco aqui, pra gente poder ver as inscrições, pelo que eu vi aqui, pessoal, esse Gimbal, ele não é de três eixos, não, tá, aquele Gimbalzinho de três eixos, esse Gimbal aqui, ele é, ele dá o tilt, tá, o pitch, como a gente fala, tá, o tilt não, desculpa, o pitch, tá, 90 graus pra baixo, 90 graus em relação à linha do horizonte, tá, vamos olhar aqui, ó, tem um Optical Flow aqui, ó, um sistema óptico aqui, pra gente ver que isso aqui, então, é um negócio melhorzinho, né, bacana, pessoal, legal, pelo preço, pessoal, eu achei muito, muito legal, a proposta é muito boa, vamos ver aqui como é que ele funciona, aí na, na, valendo, né, deixa eu ver como é que faz aqui, ó, aqui, ó, aqui, saiu aqui, ó, tem esse, esse negocinho aqui, aí, deixa eu virar aqui, preciso ver aonde vai esse trequinho aqui, ó, da bateria, ah, na verdade, isso aqui, isso aqui, eu tô percebendo, isso aqui é pra evitar da bateria entrar no drone, entrar em contato e acabar ligando durante o, durante o transporte, tá, é isso, então, deixa eu ligar ele aqui, não se liga a drone com o RLC, eu sei disso, né, mas, olha que legal, pessoal, legal, 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 bom, muito bonitinho, parece, nossa, realmente é uma cópia, assim, descarada do Mavic Mini tô louco pra colocar louco de vontade pra colocar esse drone aqui pra voar, pra gente ver a qualidade aqui da câmera, ó, realmente ele não tem estabilização da do Gimbal, tá vendo, ó, o Gimbal ele tá fixo, tá vendo, ó, se ele tivesse estabilização ele estaria se movimentando pra ficar retinho, assim, pra ter aquelas imagens mais tops, né, mas, de qualquer forma, pessoal, também não deixa de ser legal pelo preço dele, tá, a gente vai agora conferir como é que funciona na prática mesmo, tá certo? Bom, pessoal, então, vocês já sabem, aqui na coluna a gente sempre faz reviews mais aprofundados, vídeos mais longos, mais aprofundados, pra mostrar pra vocês aqui os equipamentos com um pouco mais de precisão, afinal de contas é um equipamento que você vai investir o seu valor, o seu dinheiro e vale a pena você ter mais informações e é por isso que eu percebo que a galera curte os nossos vídeos aqui, porque são vídeos mais longos, como eu acabei de falar, são vídeos mais longos, mas tem mais informações, você, é, não vai, você vai se surpreender positivamente ou negativamente, menos, tá certo? Positivamente até é bom, né? Até é interessante isso, mas, é chato quando você compra um produto e de repente, é, por falta de informação você acaba recebendo outra coisa que você não esperava, não é verdade? Por isso que eu fico aqui o meu convite, se inscreva aqui na coluna drone, pessoal, vamos fomentar o nosso hobby, tá bom? Aproveita, deixa um like também pra poder melhorar nossas métricas. Lembro você que o link desse drone está aqui na descrição do vídeo, vale a pena você adquirir o... você vê lá o valor desse drone aqui e se você está interessado em comprar não a cópia, mas um Mavic Mini original, aquele, né, da DJI mesmo, ou então, drones DJI, novos ou usados, ou então fazer manutenção do seu drone DJI ou então do seu drone FIMI, por exemplo, drone livre, aqui na descrição do vídeo, aqui também tem um linkzinho pra você entrar em contato com a drone livre e fazer, solicitar lá o seu orçamento sem custo, orçamento sem custo pra você fazer manutenção do seu drone, tá certo? Vale muito a pena, mas lembre-se, quando você ligar lá pra você ganhar essas promoções tão legais, você tem que falar que você veio através aqui da coluna drone, tá, pessoal? deixa bem claro isso, ligou lá, fala que você veio da coluna drone e você vai conseguir um desconto muito legal, beleza, pessoal? Então não perca os próximos vídeos aqui, a gente vai fazer bastante vídeo com esse drone aqui, com certeza vale a pena você estar conferindo junto com a gente. Curte drones, gosta do assunto, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo aqui pra você, gente, se vê, claro, no próximo vídeo. e aí e aí e aí e aí